Senhoras e senhores espectadores, muito bom dia. Aqui fala o seu amigo Fernando Aguiar. Nesta segunda-feira, dia 12 de fevereiro de manhã, hoje o dia está muito quente, embora esteja ameaçando chuva, vamos ler agora as escolas de samba, os enredos, os sambas e enredos das escolas que desfilaram hoje, nesta segunda-feira, a partir das 21h15. Então, nós vamos ler os versos para que vocês acompanhem a beleza desses versos e as homenagens que serão feitas por cada escola de samba. Inicialmente, vamos ver sobre Unidos da Tijuca, segunda-feira, por volta de 21h15. Samba e enredo, um coração urbano, Miguel, o arcanjo das artes, saúdo o povo e pede passagem. O grande espetáculo vai começar, prepare o seu coração. Na ilha encantada, a lembrança, no reino dos mares, a inspiração. Um príncipe, um sonhador, gênio das artes, seu grande amor, espelho de clara sabedoria. A escrita o fascinou, fez do tablado a sua vida, arcanjo do riso, poeta do humor. Quando a luz acender, o céu glarear, o morro descer para vê-lo brilhar. Quantas emoções a proporcionar, ó mestre da arte de contracenar. É lindo ver seu brilhantismo em tantas criações. Roteiros, personagens, portal de grandes tentações. O carnaval, um toma lá, dá cá, de gente bamba. Que tira o pé na cova. Quando samba, partilha essa alegria na Sapucaí, sai de baixo. Chegou a hora, é a vez do povo do Borel. Em forma de samba, a nossa homenagem a você, Miguel. Tijuca, escola de vida, és minha paixão. As lágrimas de outrora já não rolam mais, se rolarem, é de emoção. O povo do samba chamou e fez de você um poema de amor. Na minha bandeira azul e amarela, mais uma estrela, Miguel Falabella. Autores. Totonho, Martinália, Dudu, Marcelinho Moreira e Fadico. Intérprete, Tinga. Ficha técnica. Presidente, Fernando Horta, Carnavalescos Anique, Marcos Paulo e Elcio Paim. Mestre de bateria, Casa Grande. Rainha de bateria, Juliana Alves. Mestre, sala e porta-bandeira, Alex Marcelinho e Jaqueline Peçain. Então, esse é o São Berredo, de Unidos da Tijuca, que deverá entrar em cena por volta de 21h15. Até já. Mestre de bateria, Juliana Alves.